E aí, galera? Estou aqui diretamente da Casa da Ópera, vendo uma exposição incrível aqui da Mariana Palma, uma artista, tem até o livro dela aqui, uma artista de São Paulo, muito bacana. Ela é artista plástica. Artista plástica, né? Ela está me dando a informação aqui correta. Obrigado. E a exposição se chama Lago Interior. Vocês podem vir conhecer, a Casa da Ópera está aqui aberta, fica até o dia 16 da exposição, né? 16 de fevereiro, já está encerrando. E vale a pena demais, porque é a primeira vez que eu vejo uma instalação dessa na Casa da Ópera dessa forma. A Casa da Ópera Espono, uma artista plástica. Essa intervenção aqui, muito bacana. Eu vou ir lá embaixo para vocês verem de outros ângulos. Está muito incrível a exposição, vale a pena. Estou encantado. E quarta-feira encerra, né? Vale a pena. Quem ainda não conheceu, vim, né? Está incrível mesmo. Olha aí que bonito. Essa junção de artes plásticas com teatro antigo, fica muito bonito. Olha lá, vou lá bem no palco para vocês verem. Quem não teve a chance de conhecer, pelo menos vê, né? Olha que incrível. Muito bacana, achei muito legal. Olha aí, olha. Show. Venham para a Casa da Ópera conhecer essa exposição. Sensacional. Abraço a todos. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau.